Momento de Poesia de Cecília Gomes Outros não chegam sequer à primavera Nesta estrada da vida, cada um luta por si Uns lutam com convicções, construindo um mundo melhor Cada ciclo da vida, representam a etapa Se ficas nos cinquenta, pouca sorte a tua Ultrapassaste os noventa, abençoado seja o passaporte